Eu falei, isso é um teste, simultaneamente é um exercício muito bom para você, aos poucos, liberando isso. Só que você viu, sozinho, você desce e cai para trás. Quando eu estou aqui para fazer, eu consigo te segurar. Você vê a diferença? E justamente por causa disso. Isso significa que a sua ninja está indo assim, para trás. Então, se eu te seguro, vem mais para frente. Que basicamente, ele já está no fundo disposto. Qualquer coisinha, ele vai para trás. Qualquer coisinha. Fica firme. Aqui fica firme. Cadê a firmeza na sua mão? Já sai. Se eu soltar a mão, ele já vai para trás. Mas quando você empurra para mim? Vai empurrar. Pode empurrar. A dificuldade, só deve empurrar. Eu fiz uma coisa interessante comigo. Ele comecei a me empurrar aqui direto. Então, ele está com dificuldade. Eu só vou fazer aqui. Espera aí. Com calma. Deixa eu começar a ceder. Você vai indo e eu vou ceder. Repara que o professor está na posição fetal. Olha aí. Feto. Do bebê. A mão dele já está tremendo. Você vê. Enquanto eu estou soltura total. Mas fala para mim a sensação da sua mão. Não, muita força. Muito peso. Muito peso, é. Quem gira, eu falo para mim. Eu não sei. Porque eu estou pesquisando. Estou tentando entender cada vez sobre isso aqui. Quando eu estou soltando, vira um peso. Para você. Parece uma pedra, mas é também mole. Mas você viu como eu estou totalmente solto. Não estou resistindo a nada. Mas vira um peso para você. Muito interessante, porque é um corpo num corpo. Uma coisa muito maior. Mas vocês viram. Quem está me vendo, eu só estava entrando na meditação. Só estava fazendo isso.